Estamos direto aqui da Viva Baxe e é tão bom, gente, a gente entrar aqui dentro porque tem uma energia tão boa essa loja que vocês não imaginam e hoje a gente vai falar do Metalon, não é, Lu? Isso, isso. O Metalon que hoje ele é tão usado, ele tá tão em alta eu sou suspeita porque eu adoro o Metalon mas ele vem sempre misturado a outros materiais, não é? Isso. É uma coisa que talvez as pessoas não saibam que relaciona o Metalon com uma decoração mais industrial, mais nova e aquile, enfim, uma coisa mais despojada. Mas o Metalon ele tem possibilidade de parecer bem requitado. Como se adianta. Dependendo da pintura, do banho que é dado nele, a gente pode ter esse tipo. Exemplo esse aqui, né? É, que é um efeito mais acobreado, enfim, né? E que fica bem sofisticado, né? E que não casa com essa coisa mais, assim, enfim... Mais industrial. Mais industrial. Nós estamos aqui no quarto, no dormitório da Viva Bar, que tem aqui montado na loja. E esse aqui é o home office. Então aqui no home office eles usaram, assim, uma opção que deixou o Metalon bem delicado. Na medida certa, não é? Não, né? Eu gosto muito dessa peça, eu acho que dá uma leveza, dá uma sofisticação. E dá também um ar de modernidade, não é? Exatamente. Nós estamos também vendo nas imagens o home theater aqui da Viva Bar, que tá incrível. Essa estante tá incrível. É uma opção, assim, pra quem tem um pé direito alto. Hoje em dia tem apartamentos que são, né? Com pé direito duplo, enfim, dá uma incondência na sala, né? Dá um ar muito moderno, que dá pra compor com várias peças de decoração. Então eu particularmente amo essa peça, porque eu imaginei ela e os arquitetos foram lá e desenharam. Então eu acho que se prestar no ambiente da loja, né? Com pé direito alto, indigratado. E é impressionante como o verde, não é? As pessoas estão trazendo muita natureza pra dentro de casa, como ele fecha bem com o Metalon, né? E é uma coisa que também a gente tem usado em alguns projetos que são profissionais. Então a gente fez escritórios de advocacia, né? Que usaram tanto o Metalon quanto o verde. O Metalon é uma coisa mais industrial e traz o verde pra dar uma organizada, né? Pra compor um ambiente bem humanizado. É muito usado em cozinhas também, não é? Sim, em cozinha também é uma opção. Hoje em dia a gente já fez, isso já mostrou, né? Quantas pessoas querem as coisas todas ao acesso das mãos pra quem tá cozinhando. Então é uma proposta de, é uma evidência de tu ter prateleiras abertas, enfim, ali pra te poder pegar as coisas e já ir pra bancada da cozinha, né? É, eu não sei se eu vou saber me expressar, mas eu sinto assim que ao mesmo tempo que ele traz um ar de modernidade, ele nos leva pra um tempo onde as coisas ficavam muito expostas. Eu não sei se tá conseguindo me entender. Eu acho que a gente tem uma memória afetiva. Parece um resgate, né? É uma memória afetiva, ao mesmo tempo pode ser simples, né? É uma coisa que eu defendo, assim. Porque eu acho que a simplicidade é a sofisticação. Ele é lindo. Então eu penso que coisa, também concordo contigo, porque remete possivelmente a coisas... Aquela cozinha da vó que me dava pra dentro do ferro e ficava tudo lindo, né? Colgar uma lenha, aquelas coisas que se tem de cheiro. Pra mim me leva pra isso. E a Viva Bartzen é tudo isso, gente. Porque a proposta da Viva Bartzen é essa. É de trazer alma pra sua casa, com ambientes super inteligentes e planejados, não é? Aonde a gente possa levar uma vida organizada, até pelo próprio formato dos projetos, dos móveis, não é, Lu? Isso. A gente pensa muito na funcionalidade, né? Bastante na questão da funcionalidade. Porque tem que ser uma coisa... Hoje em dia todo mundo não tem um tempo enorme pra estar ali, né? Então se tu tem uma vida organizada, com as coisas nos devidos lugares, é uma economia de tempo, né? Pra vida, né? Sempre. Embora que não come office, a gente trabalha muito mais. Não, e é impressionante como quando a casa da gente tá organizada, parece que a cabeça da gente tá organizada, né? E o contrário também é verdade. Vem conhecer você também, o conceito aqui da Viva Bartzen, que fica na Plínio Brasil Milano, quase esquina com a Carlos Gomes, bem quase em frente ao Zafra, em Genópolis, também é muito fácil de achar. E é uma loja linda aqui de esquina, que tem ambientes maravilhosos e super inspiradores pra nós. Ah, obrigada, Carla. Estamos esperando vocês. Então, vamos浪ی青ina. Sim. PASADK.